Música Estamos aqui em São Dentro do Sul Música Cidade de Santa Catarina, Norte Catarinense Música Música Essa escadaria que leva até a Igreja Matriz, no alto da colina, ela tem um peculiar. Ela mostra a Via Crucis, que é o trajeto percorrido por Jesus Cristo carregando a cruz do Pretório até o Calvário. Música A Igreja Matriz do Puríssimo Coração de Maria foi construída em 1955, no alto desta colina. São Bento do Sul possui 86 mil habitantes. Agora um pouco da história de São Bento do Sul e da sua colonização. Dona Francisca de Bragança, filha de Dom Pedro I e irmã de Dom Pedro II, casou-se com o príncipe de Joinville, filho de Luiz Felipe I, rei dos franceses. Léonce Albe, procurador do príncipe de Joinville, contratou Christian Schroeder para colonizar as terras a oeste de Joinville. Karl Van der Waalde foi o pioneiro dessa colonização, que explorou a região e concebeu a Estrada Dona Francisca. Música 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 Bom, aconteceu um fato, no mínimo, hilário. Poderia ser trágico também. O drone estava com a bateria no final, e de repente pode reparar nessa filmagem, que o drone começa a cair sozinho. Quando eu me dou conta, eu tento levantar e fazer uma manobra de emergência para ele pousar na frente da igreja. Só que, tinham fiéis saindo da missa. Olha só a tragédia anunciada. Esse, de camisa vermelha, quase foi destroçado pelo drone. Olha, quase colidiu com o drone. Música É, a praça está toda isolada, mas a Gua infringindo as normas sanitárias, está lá na aglomeração da pracinha. Música É, a praça do convívio. É, entrou, pegou. Tadinha de burro, parece um bichinho imboológico. Música 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 Consegue empurrar sozinha, balançar? Não, consegue, não, sim. Ah, é? Música 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 Música